E se eu te dissesse que o maior vulcão do mundo pode entrar em erupção a qualquer momento? Existem diversos vulcões espalhados pelo mundo. Muitos deles são verdadeiramente vistos como ameaça à humanidade. Os principais deles são os super vulcões, considerados os mais perigosos do mundo. E se você acompanha o canal, sabe que na lista dos mais perigosos está o monstro apocalíptico Wellstone, o vulcão que pode basicamente reduzir a temperatura de todo o planeta e bloquear os raios solares, levando a Terra em uma idade do gelo. Mas até mesmo os vulcões normais podem causar um grande estrago, não necessariamente como em Allstone. Mas esse não é um vulcão normal. Ele é simplesmente o maior vulcão do mundo. E está dando sinais de uma poderosa erupção repentina. Esse vulcão está ativo há pelo menos 700 mil anos. Mas, dessa vez, algo mudou em seu interior. E fez com que os cientistas ficassem praticamente em alerta máxima. Após oito anos acumulando magma na sua câmara vulcânica, apenas um pequeno terremoto será o suficiente para acordá-lo. E se ele entrar em erupção, será apenas a ponta do iceberg. O pior irá depois. Entre todos os lendários vulcões situados no Havaí, existe um que se destaca dos demais. Seu nome é Mauna Loa, o maior vulcão do planeta. E é justamente ele que está por apenas um fio de despertar. Diferente das últimas erupções, após analisar o seu interior, cientistas perceberam que sua próxima erupção poderá acontecer a qualquer momento e desencadear vários eventos catastróficos. E qual seria o desfecho da erupção do maior vulcão do mundo? Seja muito bem-vindo, sou Thiago Moussato e no vídeo de hoje eu vou te contar o que realmente está para acontecer no vulcão Mauna Loa, segundo o cientista. E se você gosta de vídeos como esse, não poderá ficar de fora de uma nova série que será lançada aqui no canal. Nela eu irei te mostrar muitos segredos e curiosidades envolvendo o nosso planeta, desde lendários vulcões desconhecidos a lugares no mundo que irão te surpreender com seus enormes mistérios. Por isso, deixe o seu like no vídeo e se inscreva aqui embaixo. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Fazendo isso, você passa a receber os nossos vídeos que são postados toda semana. Esse é o vulcão Mauna Loa, o maior vulcão do mundo. Esse lendário gigante possui aproximadamente a metade da massa terrestre da ilha do Havaí. Isso é, 3.962 metros acima do nível do mar e outros 12.802 metros abaixo do nível do mar. Por incrível que pareça, a cratera já entrou em erupção 33 vezes desde 1843. Sendo então, ele é considerado um dos vulcões mais ativos do mundo. Porém, sua próxima erupção pode ser um tanto ameaçadora. Especialistas acreditam que o pior ainda está por vir. Mauna Loa não é um vulcão normal e pequeno. Ele possui aproximadamente 4.169 metros de altitude, 10.000 metros desde a base e 90 quilômetros de extensão. Isso é, Mauna Loa é um gigante da natureza. Porém, cientistas perceberam que apenas um pequeno terremoto será o suficiente para acordá-lo. Seria o despertar do maior vulcão do mundo. Com base em medições da influência de magma, uma equipe local de vulcanólogos determinou que Mauna Loa está prestes a entrar em erupção. E, diferente das 33 erupções que já ocorreram em Mauna Loa, essa seria uma pequena bomba relógica. O geólogo e vulcanólogo da Universidade de Miami disse o seguinte. Um terremoto poderia mudar as regras do jogo. Isso liberaria gases do magma comparáveis ao abanar de uma garrafa de refrigerante, gerando pressão e flutuação suficientes para romper a rocha e cobrir todo o céu. Por mais que pareça algo incrível, não seria nada agradável, pois não sabemos muito até que ponto chegaria essa poderosa erupção em Mauna Loa. De acordo com um estudo de 2021 publicado por investigadores de uma escola de ciências marinhas e atmosféricas da Universidade de Miami, desde 2014 que um total de 0,11 quilômetro quadrado de lava nova entrou em sua câmara magmática. Isso causando pequenas erupções nas rochas derretidas. Tais movimentos de lava, que nunca antes foram registrados, estão a afetar seriamente a falha subhorizontal, na qual a cratera se situa. O risco topográfico no Havaí é, portanto, real e considerável, visto que esse é nada mais nada menos que o maior vulcão do mundo. Para se ter uma ideia, essa pressão na câmara vulcânica de Mauna Loa poderá desencadear um terremoto de magnitude de 6 graus na escala Richter ou mais, o que, por sua vez, daria origem a uma mega erupção na ilha. O fluxo do magma de Mauna Loa mudou drasticamente em 8 anos, mudando a forma do maior vulcão do mundo e aumentando a sua probabilidade de entrar em erupção. Através de dispositivos de GPS e dados de satélites, a equipe descobriu que o solo à volta da falha estava erodido, por causa das injeções de magma. Segundo a equipe, isso nunca tinha acontecido antes em um vulcão ativo e se tornou algo inesperado para todos. O que praticamente mostra que muitas coisas em nosso planeta ainda precisam ser exploradas. As erupções de 1950 e 1984 foram precedidas de grandes terremotos. A erupção de 1950, por exemplo, atingiu a costa em apenas 3 horas de atividade. Não obstante, prever quando essa gigantesca erupção irá acontecer é uma tarefa um tanto difícil e incrível. Mas, segundo os próprios cientistas, ela está prestes a acontecer. Agora, saber a data e a hora correta é praticamente impossível. Sendo então, só nos restaria analisar possíveis terremotos que poderiam desencadear uma série de acontecimentos. O que levaria o gigantesco vulcão Mal na Lua a uma poderosa erupção. E qual seria o desfecho da erupção do maior vulcão do mundo? Sua última erupção foi em 1984, que causou danos às vilas vizinhas, isso graças à lentidão das lavas. Mas, acredita-se que dessa vez, sua erupção será muito mais violenta do que qualquer outra já registrada no vulcão. Agora, basta esperar e descobrir o quão poderosa será a erupção do vulcão Mal na Lua. E claro, por ser para que não venha prejudicar ninguém. Conte-nos aqui nos comentários se você acha que a erupção do Mal na Lua poderá ser tranquila ou muito poderosa. Assim como diz os cientistas. Lembrando que ele é o maior vulcão do mundo. E até agora, pouco se sabe como realmente será a sua erupção. Deixe aqui embaixo a sua opinião, que eu vou estar lendo e curtindo o seu comentário. Mais uma vez eu vou ficando por aqui. E se você se inscreveu aqui no canal, certamente irá receber as notificações nos próximos vídeos. Então, te aguardo até lá.